Eu digo, ai, deixa eu assistir minhas novelas, Gabriel. De que hora até que hora que é a novela, essas três novelas? Eu começo às cinco e meia. Cinco e meia da tarde? É, vai até às sete e meia que vai entre o jornal, né, oito e meia. Ah, por isso que você deu uma enrolada pra sair de casa hoje. Ah, tá explicado. Tá explicado que atrasa a mão boca aqui, né, vó? Tá explicado. Você gosta do Silvio Santos também? Mas olha só, poxinha, como é que você que tava, vovó Maria? Eu gostaria de ir lá dar um beijo na testa dele. Ele tem peruca, você sabia, né, vovó? Você dá um beijo na testa dele, vai cair a peruca dele. Ai, ai, ai. Ele é um vencedor, né? Ele é. O Silvio é. A história linda do Silvio Santos. Se o Silvio Santos falasse assim, eu quero dar um selinho na vovó. O que que é? Uma bitoca. Uma bitoca. Um beijinho na boca, assim, ó. Ah, não. Com o Silvio, não. Tá... E o Roberto Carlos, fala pra ele. O Roberto Carlos, só na testa, né? É... E o Fábio Júnior? O Fábio Júnior, na minha idade, nada de boca. É na mão, nos braços da testa. E na Eliana, foi aonde? Eu sou o Silvio da Eliana. Vinha nos dois bombeiros. Nos dois bombeiros? Ai, 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 ai. Ela foi usando aqui de certinho. Ficou até vermelha, vovó. Ficou até vermelha, porque o Neto tá contando tudo aqui. Todo mundo já viu, não tem nenhum segredo, né, vovó? É. Pera aí, só pra eu entender. Mas eu fico até por fazer graça. Eu adoro essas graçinhas também, eu adoro. Adoro fazer graça.